Olá, seguidores do canal Brenda Santonione. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Floricultura Bicuíba, que como eu falei para vocês, este mês de março nós estamos fazendo as entrevistas direto da Floricultura Bicuíba. O defensor público, o doutor Horácio Tostes, ele vai nos falar um pouco sobre o acesso da população à defensoria pública, como funciona a defensoria pública no município de Viçosa e um pouco da sua história e dessa sua paixão pelo nosso querido município de Viçosa. Vai ser agora no canal Brenda Santonione. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite estar aqui no canal Brenda Santonione. É uma honra para a gente recebê-lo. Boa tarde, eu que agradeço. Brenda, é uma satisfação muito grande estar aqui trabalhando com você. É importante para a nossa comunidade e esse canal que você tem instruído traz mais informações para a nossa comunidade. O senhor veio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, mas em 1994 eu fiz concurso para a defensoria pública do estado de Minas Gerais e aí fui lotado na comarca de Ubar, onde eu fiquei 10 anos e fui promovido. Eu fui para Belo Horizonte, passei 8 anos e a minha esposa é professora federal, veio para o Colune e aí eu vim transferir para cá em 2014 para acompanhá-la no trabalho como professora do Colune. Que bom! Está sendo uma coincidência ou não, porque nós estamos no mês da mulher e os nossos entrevistados todos falam das esposas, alguma história com as mulheres e aí mostra mais uma vez que nós estamos em todo lugar mesmo. Eu vim para acompanhar com hoje, eu vim para acompanhar minha esposa que veio dar aula aqui no Colune. Eu sei da humanização da justiça em diversos projetos, mas na hora que as pessoas, igual o senhor falou, já vão com problema, claro, nós vamos lá com problema para vocês resolverem para a gente. Vocês acabam tendo esse acolhimento além da letra da legislação, doutor? A gente procura instruir as pessoas da melhor forma da solução dos problemas. Há diversos tipos de problema. O problema familiar, que é o mais complicado na defensoria pública, que a meu ver é a questão da família, é a violência contra a mulher, a violência no seio da família. E ela é muito grande, o Brenda, mas é muito grande, é muito maior do que a gente imagina. Muitos de nós se preocupam com a violência dos roubos, dos assaltos, dos homicídios, do tráfico. Ele existe, mas a violência na família, ela está camuflada e ela é muito contundente. E para nós, na defensoria pública, é assim, é muito difícil a gente não conseguir chegar a acordo. Às vezes é difícil a gente conciliar as pessoas dentro do seio da família. Isso traz um desgaste muito grande. Na questão criminal, ela é menos sensível em virtude de que as pessoas sabem do que fizeram ou que não fizeram. Cada um que vai procurar a defensoria pública, que quer fazer a sua defesa, sabe se fez ou não fez aquele fato. Mas na família, as pessoas fazem o que acham, acham. Só que a outra parte é um filho, é um marido, é uma esposa, é um pai, é um avô. É uma situação assim muito complicada, muito desgastante. E essa falta de contato com a pessoa para tranquilizar, para dar as coordenadas, para mostrar que o melhor caminho é o caminho da conciliação, o melhor caminho é o caminho da composição, o melhor caminho é o caminho de procurar os serviços do Estado, do município, para o amparo à família, o amparo psicológico, o amparo psicossocial. Então, isso, quando a gente não tem esse contato, fica pelo telefone, é muito mais difícil. Por exemplo, nós temos uma lei muito moderna, muito vanguardista no mundo, que é a Lei Maria da Penha, e a gente vê que não resolve a situação da violência doméstica. Não resolve, porque a lei vem para inibir condutas, mas se você não muda a cultura dessas pessoas, elas entendem o que lhe é permitido fazer, o seu pai fazia, o seu avô fazia, a sua mãe fazia. Então, eles repetem condutas que hoje a gente tenta mudar com lei, e a gente não consegue mudar com lei. Se muda com educação, se muda com cultura, se muda com contexto social. E isso é que traz muita dificuldade, a gente mostrar às pessoas que não é a letra seca da lei que vai resolver os problemas sociais e os problemas de relacionamento, num todo, não é esse. A lei é um parâmetro para a gente seguir, mas a gente tem que ter flexibilidade para tentar conciliar, mostrar às pessoas que elas têm que aprender a viver em comum, em sociedade. E para isso, não é só a obediência à lei, é a obediência à ética, à moral, aos bons costumes, ou seja, às situações que a gente verifica que são necessárias para um convívio harmônico na sociedade. Agora, o doutor Horácio, o judiciário tem, nos últimos tempos, participado mais da vida da sociedade, inclusive agora, na questão de fiscalização, orientação sobre a prevenção ao Covid. Você acha que os governos têm feito papel ou ainda estão deixando a desejar, na questão de maior eficiência, no combate, no mínimo, ao combate à contaminação do Covid? Esse é um problema complexo. Nós, todos os servidores do Estado, acredito que não só o judiciário, mas a maioria dos servidores do Estado, nós temos um compromisso com a sociedade de estar atuando em prol de uma melhoria, até para nós mesmo, a nossa saúde, a nossa família. Então, a gente imagina os servidores públicos da área de saúde, correndo riscos, estão lá na linha de frente, estão brigando no dia a dia. Agora, eu penso que, como experiência de outros países, uma coordenação central, uma coordenação unificada de um projeto de combate a essa pandemia seria muito mais proveitoso do que está ocorrendo com vários órgãos, vários governos, vários entes fazendo coisas distintas, tentando resolver o problema sozinho. Não há uma coordenação central que tenha o poder de direcionar uma política de combate à pandemia. A população fica nesse meio aí também sem entender, né? É, porque aí todo mundo que acha que tem a verdade, cada um faz o que quer. Para encerrar nossa entrevista com o doutor Horácio Tostes, defensor público do município aqui de Viçosa, da comarca. Da comarca. Da comarca de Viçosa. Eu quero perguntar a ele o que te encanta em Viçosa, depois desses tantos anos aqui? Ah, duas coisas assim, primordiais, né? O povo de Viçosa, eu fui muito bem recebido aqui. E o clima de Viçosa. Eu que trabalhei em um bar há muito tempo, muito quente. E depois fui para o horizonte, é uma cidade grande, diferente, não tem o acolhimento que tem na cidade como Viçosa. E aqui, eu estou criando dois filhos, eles gostam mesmo. Viçosa apaixonante. Doutor, muito obrigado. O canal Belém do Santo Antônio está sempre à disposição da divulgação das ações da Defensoria Pública aqui da nossa comarca. Se eu sinto-se à vontade, para sempre que precisar, nos convocar. Ah, eu que agradeço a oportunidade. E, assim, quanto à Defensoria Pública, eu já estou em fase de aposentadoria. Eu estou já em processo de aposentar, eu devo me aposentar até o meio do ano. Prevento continuar na atividade jurídica, mas vou me aposentar para dar lugar para os mais novens. Tá aí. Chegam e com esse gás que a gente espera que vocês cheguem também lá. Um abraço para vocês. Chegam e com esse gás que a gente espera que vocês cheguem também lá.